Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Guarujá. Aqui nós estamos na sala do imóvel, a porta de acesso. Imóvel muito bem conservado, uma excelente localização aqui no município. Deixa eu mostrar a sala aqui em outro ângulo para vocês. Cortina translúcida, os pontos de iluminação aí. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório, com cortina quarta luz. Temos aqui o armário, todo ele com resumo iluminado. Excelente estado de conservação, o imóvel. Aqui o segundo dormitório, a pintura muito bem conservada. Então aqui o segundo dormitório do imóvel. Muito bem iluminado, muito bem ventilado. No banheiro nós temos espelho, pia, armário, box de vidro e chuveiro elétrico. O banheiro todo revestido em azulejo. E aqui a parte da cozinha. Temos armário, cooktop. Olha aí, os armários aéreos. Pia. Ele espera para a máquina de lavar, né? Entrada de gás central aqui no condomínio, no imóvel. Então tá aí a parte da cozinha, os móveis muito bem conservados. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com um de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar.